Você lançou o livro Eterna Garota de Ipanema, tá aqui ó, já esgotada a edição, vou lançar a próxima edição aí, inclusive... Essa já é a segunda edição. É, vamos pra terceira, né? Aproveita e mostra, que é atrás dos filhos, que é meu orgulho, meus troféus. Olha aí, ó. Aí a Tiz, tem a Kiki, a Jo, a Tiz e o Kiki. A Tiz e a Kiki são muito parecidas, né? São, ó. Muito iguaizinhas, todas lindas também. Mas você não pode ser outra coisa. É verdade. Você é a Garota de Ipanema e se você quiser ser, quiser ir com a Pacabana, te apedrejo, não deixa. De verdade. E é, realmente também fica aquela coisa de, se tiver que fazer um comercial, já penso em praia, biquíni, só aquilo que envolve uma Ipanema, vamos dizer assim. Esse mundo, né? Esse mundo. Isso me cerceou um pouco, né? Mas eu acho que você, Garota de Ipanema, quando falam isso, a minha mãe tem espírito muito jovem, né? E ela é alegre, ela é pra cima. Então as pessoas podem, você pode até falar, ai, coroa. Coroa, talvez, porque na imagem, apesar de que você, né, é super bem. Você fala a sua idade pras pessoas? Eu falo, mas eu tenho espírito jovem. Uma vez um, eu vim a São Paulo. Eu gostei que ela falou, eu falo, mas não falou. Eu falo, eu falo normal. Ela mudou de assunto. Ela mentia a minha idade, até eu casei, casei. Ai, casei faz tempo. Mas assim, até, porque depois eu tive que entregar a minha idade, porque eu fui casada com uma pessoa que era muito mais gera que eu. Então não dá pra eu mentir, entendeu? Ah, é verdade. Mas minha mãe mentia a minha idade pra ela ficar mais jovem. Você mentir a idade, menina. Mentia, porque minha mãe dizia assim, olha minha filha, menta, diminua sempre assim uns três, quatro anos, porque senão as pessoas não vão te dar trabalho, vão achar que você já tá mais velha. Ah, olha só. É, é uma teoria dela. Mas é uma teoria que é interessante, que hoje em dia tem, claro. Chegar nos 40, chegar nos 50, sempre espera mais um pouquinho, ganha três anos, ganha quatro anos. Mas se eu falo pra todo mundo que você tem 71 anos, as pessoas vão falar, meu Deus, 71. Você fala assim, ela tem 50. A pessoa vai falar, ah, tá 50. Ela tá tentando. 70, tenta, tenta. Tenta, tenta e consegue, consegue. 71 anos, vai fazer 72, agora é julho. 72, agora é dia 7 de julho. 7 de julho, eu sou do dia 1, ó. Ah, é seriano. Tudo câncer, maravilhoso. Eu sou de 7 de 7, de 47, mentira. Mas a sua família aceitou numa boa, você ser garota de panela, lá atrás? Olha, lá... Você tinha 17 anos? É, tinha 17 anos. Meus pais ficaram assim, meio receosos, sabe? Meu pai era militar, né? Linha dura e tal. E minha mãe também muito bitolada. Foi meio complicado. Mas aí o Vinícius disse, não, eu preciso revelar quem é a verdadeira garota de panela, porque tem muitas meninas se dizendo ser. Eu quero mostrar. Aí fizeram o nosso encontro, né? E a revista Manchete fez uma matéria enorme de próprio punho do próprio Vinícius, né? Vinícius escreveu a matéria, que foi um texto lindo. E aí concretizou a coisa, eles tiveram que aceitar. Tem que engolir. Vai ter que engolir. Mas foi difícil engolir. Foi. Porque eles achavam o quê? Que você ia... Que eu ia ficar famosa e de repente eu ia querer ir pro exterior, ia ter uma vida muito liberada e que... Ia ser. Isso. E na época você era professora primária, né? Eu era professora primária do Estado. Ah, dava aula do quê? Eu dava aula lá no subúrbio. Eu alfabetizava, né? Ah, é verdade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E aí... Minha mãe era professora também. Também? Ó. E hoje eu fiz a faculdade de jornalismo e direito. É, porque a pessoa acha que você vai colocar no hotel. Profissão, garota de Banema. Muito bom. Eu ponho jornalista. Ponho também atriz, porque eu fiz algumas novelas. Fiz até na Globo, né? Fiz Agua Viva, Coração Alado. Você coloca no hotel atriz? Qual a sua profissão? Você coloca atriz? Não tem alguma coisa. Não quando vem profissão, não o hotel. Não, quando vem alguma coisa. Profissão. Ela vai variando. Eu coloco jornalista. Eu ponho jornalista. Às vezes eu tô empolgada, eu coloco apresentadora do hoje em dia, né? Eu ponho jornalista barro. A Globo ganha um café da manhã, né? Põe atriz também, porque aí as pessoas ficam mais, né? Quando você fala que é atriz, a pessoa fica... Ih, atriz, olha ela da novela.